Será certamente a revelação que mais vai dar que falar, em miúdo, Vitor Bahia era do Benfica. Será eles que escolherão, mas sem influência do pai, eles podem dizer-lhes, sem influência do pai, são portistas. Este é que são portistas desde pequenino. Muitos anos e vitórias depois, o futebolista que mais títulos conquistou em toda a história do futebol continua a sonhar. Gostava e tem esperança de voltar a vestir a camisola da seleção. Isso é a última coisa a morrer agora, que vejo que está cada vez mais difícil. E sem explicação, porque continua a não encontrar a explicação para tal. O selecionador esconde-se por trás das opções e pronto, sim, são as opções. E serão assim até que ele se vá embora, porque não há outra explicação possível. E a minha vez também continua a desfrutar com aquilo que faço e ajudar o meu clube a vencer. A autobiografia de Vitor Bahia é um livro com alguns capítulos em aberto, já que o guarda-rede só deixará os relevados quando não tiver vontade de treinar. E pelos vistos, ainda está longe a hora do adeus.